Uou, 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 uou E aí, ei Aí, aí Tu deporou pra caralho meu mano Com essa orelha como não escutou o Jefinho te chamando Botou o chapéu pra esconder Mas independente do que esconde eu ainda gasta com você Eu podia deporar, te apagione pra perder Vou deporar pra você moleque que eu nem sei quem quer O bagulho é sério, vou chegando pra você Você vai falar que eu não vou, eu falo pra tu esconder Aí, tu não sabe quem eu sou Você, uou, 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 uou de menino Como não sabe o nome do teu assassino Comenta, você tem que conhecer os inimigos Pra chegar e ir aqui bater de frente comigo Aí, cê dá papo de retardado Cê tem meu assassino e eu tô vivo, é assassino fracassado O bagulho é sério, eu quero que você fracassou E nessa missão cê fracassa de novo e já pega Você tá ligado? Eu não me encanto Você tá vivo? Por enquanto Depois que acabar a batalha, você vai tá morto E tá ligado que parceiro, teu papo é muito estranho Eu não tô vivo Por enquanto, não é por enquanto Eu vou tá sempre vivo e tudo de canto Mas você não entende qual eu canto Porque cê sabe que quando eu canto o teu rito é o teu canto Merda nenhuma na rima improvisada Merda serve pra zubo, você não serve pra nada Nem pra seu pitifado, costume improvisado E tá ligado que o jão tu tá sendo amassado Merda serve pra zubo, moleque, aqui não serve Merda serve pra zubo, nem pra zubo você serve O bagulho é sério, nem merda cê sabe ser Que não faz do freestyle e nem consegue aparecer Eu não vou ser adubo, plantação, eu sou o fruto Eu não vou ser adubo, plantação, eu sou o fruto Eu não vou ser adubo, não vou ser adubo Eu não vou ser adubo, não vou ser adubo Tu não é machado de aziz, moleque, tu é incomum Tu tem alma de tucano e postura de assunto Mas cê não sabe nem o que eu tô falando Porque enquanto tu tá roubando, o samurai tá estudando Aí tá ligado, mano, sem problema Você falou que eu tô roubando Mas eu tô coretando a cena Tu é o teu cordão que pra mim não vale nada Aí tá com o que? Essa porra aí é de lata Você é ladão, tá coretando a cena Eu sou libertador de mente, então eu coreto o algema Você tá ligado que eu sou libertador Que nos amores, depois eu te bato e liberto as dores Aí tá pegando o algema, não é inteligente Mas tá fazendo malfruto e tá prendendo a própria mente Você nunca liberta e nem se acerta Sabe por que? Rap bom nunca foi pra realmente Não tem como prender minha mente ao animal Como que cê vai prender o que não tem expansão territorial Você sabe, moleque, a que transmite nessa ideia A minha ideia vai além dessa pretensa Como é que não tem expansão territorial Ah, eu lembrei pra panela, tu levou pro nacional Aí cê tá ligado, por isso até se expande Você é só psiquiatra aqui no canto Não fala de nacional, no mic, no proceder Só fala do que eu vivi no dia que tu viver Entende essa parada que tu nunca quer falar Cê sabe ver que é pra nós, o samurai vai te gastar Eu já passei antes do nacional, você pode acreditar Aí tu pediu com o mano Gaspar e não gostar Bagulho é muito sério, tá ligado, disciplina Cônia não pode dar nenhum plano de pago a minha pena John O samurai só pode sair um finalista daqui O primeiro finalista Barulho, quem gostou daí? O DMC John? Barulho, DMC Samurai? Samurai? John? Boom! Só levanta um, John Só levanta um, John Só levanta um, John Só levanta um, Samurai, por favor Terceiro raio, de 1 minuto e meio, vamos que vamos A ordem dos fatores não altera o produto Falta eu te ganhar não vai mudar que tu tá puto E o bagulho é sério que tu nunca vai ganhar Cê pensa toda vez que eu vim é que Samurai vai matar Você que tá puto, tá ligado assim Tá igual o presidente da Rússia Putinho, aí Só pra quem estende a referência Tá ligado, mano, que eu faço rap com você Eu sou presidente da Rússia, moleque Eu chego aqui, eu falo logo agora pra fazer pro radio free Eu sou da Rússia, mas você é banca na latinha E você é presidenta do Brasil, tu tá putinho Já que eu sou rússio, tá ligado no delírio Eu sou tipo terrorista, porra que é rebelde sírio Aí cê tá ligado que a rima não tem estética Você tá fudido, acabou a União Soviética Não fala de terrorismo, moleque, que eu te dou um choque Eu sou exército rússio, boladão de tomar rock O bagulho é sério, moleque, e aqui não choque E se tu falar, tu de novo, tem que entrar no rock Aí Eles tem que botar que é os pets E ele já, ele acabou John Samurai, Samurai, John, terceiro round A rima que ganha do terceiro round Então vai barulho, quem gostou da rima do brincheiro Do terceiro round do MC, Samurai Pariu do terceiro round Pra rima do MC, John Oêêêêêêêêêêêêêêê!